Semmy Ninguém tá só Yeah Puta bro Ay Fumei os vidros mas ninguém me checa Running this city que nem um atleta Fiquei fodido o capeta era boa Mas na hora do sex a hall é uma treca Yeah 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 Let's go Não sou daqui que nem um cometa Minha nova pita é uma boneca Só não vos disse lá no puto chato Que além do Hernani respeito de merda Yeah That's a bro Niggas querem feed com o Kiba That's a no Yeah N O That's a no No meu carro tu não entras Bitch aqui não senta ho Yeah Yeah That's for show Fecha um screenshot do meu papa As bradas sabem quem eu sou E se tem saudades dessa pita Just for sex Minhas ex Hoje shina um tipo Kiba foi meu ex Yeah Uh Fullfax Minha ex Hoje shina tipo Kiba foi meu ex É bom que parem com isso quando chego Brincadeirinhas no aturo eu nego A matar freaks desde que era tcheco Puto da city mais reino em becos Yeah 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 Negas não brincam comigo, todos tão cheios de medo, nem tenho sarampo Outros patetas que pensam que testam, mas todas perguntas eu deixo em branco Outros confusos com a calma de mago, querem saber se perdoa ou parto Mas a verdade é que eu ponho tua beba a gritar com cabeça do tipo que é parto Botecos chandem comigo, dois sucessos em um mês, olha aqui Batafo de panja agora e nega pitas, meio ser luz no castelo desliza Sou muito doco contra a pita, mas mesmo assim ela pede mordidas Não apanha nada, não compro nem pizza, mas mesmo assim ela pede uma pizza É bom que parem com isso quando chego, brincadeirinhas no aturo eu nego A matar flicks desde que era chego, fudo da city mas reino em begos Yeah, 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 yeah Homens antigos, astrolaptecos, amo comigo e eu faço sucesso Pego no game, desligo, ainda parto a disquete pra mostrar que cês são matregos Yeah, 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 yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri